Olá, amados! Ei, você tem raiva do seu irmão? Você tem rancor de um irmão seu? Eu estou falando irmão na maneira geral de ser. Eu digo irmão de carne ou irmão na palavra de Deus, né? Irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. Você não pode ficar assim com o seu irmão. Você vá, abrace, beijo, diga assim, irmão, eu te amo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã a Deus pertence. Você não sabe se ele estará vivo amanhã ou não. Entenderam, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora, em nome de Jesus. Lerei para vocês, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus os perdoou, Deus os perdoou em Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Amém.